A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Hoje, meu caro ouvinte Estamos iniciando uma nova fase de estudos É com uma imensa satisfação De servir ao propósito do Evangelho do Cristo Na sua vivência e divulgação Que vamos iniciar o estudo desta obra E é uma obra que todo aquele que deseja conhecer a mediunidade Conhecer a complexidade dos processos da obsessão Conhecer os bastidores de uma reunião mediúnica A experiência de um grupo avançado Que tem muito a nos oferecer Através da prática da mediunidade Nas reuniões de desobsessão Estamos falando do livro Diálogo com as Sombras Do autor Hermínio Corrêa de Miranda Recém-desencarnado E que deixou uma grande contribuição para as nossas reflexões Para que todos nós Que trabalhamos ou não Dentro da casa espírita Na área da mediunidade Que desejamos conhecer As complexidades, o entendimento Os conceitos dos níveis de obsessão Esta é uma obra muito favorável Para todo aquele que deseja estudar Temos o objetivo de abordar toda a obra Desde a sua introdução E você está convidado Meu quero ouvinte A participar conosco A também trazer a sua experiência A sua mensagem A sua dúvida A sua colocação A sua sugestão Porque desejamos fazer Uma comunhão De união de valores Das experiências Que todos nós Podemos alcançar Quando nos dedicamos A obra do bem Com o uso da mediunidade Com Jesus Dentro dos núcleos De amor De trabalho Das casas espíritas Bem orientadas E estabelecendo Sempre a conotação Com a obra Kardeciana Então você está convidado Venha conosco Acompanhe E vamos iniciar Essa obra Que estávamos Já programados Para realizar No âmbito Do nosso programa Mediunidade E Obsessão Aqui na Rádio Rio de Janeiro Então esta obra Meu caro ouvinte Ela está Dividida Em quatro partes A primeira parte Refere-se A instrumentação As orientações Da formação De um grupo Mediúnico Que vai trabalhar Nas reuniões De desobsessão A segunda parte Trata-se Das pessoas Essas pessoas Não somente Os encarnados Mas também Os desencarnados Isso é muito interessante É já essa Configuração Essa visão Que Hermínio Miranda Nos traz Convidando-nos A entender Que tanto encarnados Quanto desencarnados Somos todos Indivíduos Somos pessoas A terceira parte A terceira parte Trata-se Do campo De trabalho Ou seja Com quem Estamos lidando Principalmente Conosco Mesmo Das nossas Próprias Necessidades De construção Da reeducação Dos nossos espíritos Perante Todo esse Manancial Da comunicabilidade Dos espíritos Dentro desse trabalho E a quarta parte Fala sobre As técnicas E recursos Ou seja Atribuições Que todos nós Devemos Nos qualificar Dentro Não só Das reflexões Mas do estudo E da concordância Do grupo Em atuar De forma Cada vez Mais Obediente Ao plano superior A obra De Jesus Hoje vamos Iniciar Os nossos estudos Desta obra Já pela sua Introdução Que tem o título Doutrinação E desobsessão Nós temos Esse termo Aplicado Por Hermínio Corrêa Miranda De doutrinação Porém Outras sugestões Já surgem Hoje No campo Do acolhimento Da abordagem Substituindo O doutrinador Por dialogador Portanto A doutrinação Por diálogo Como Conselheiro Como aquele Que se apresenta Para ser o intermediário Das reflexões Vem causar Constrangimentos Então No início Da obra Na introdução Nós temos Uma passagem Do evangelho De Marcos Está no capítulo 5 Versículos 9 e 10 Qual é O teu nome Indaga Jesus Responde-lhe O meu nome É Legião Porque Somos Muitos Ele Imploravam Com insistência Que não O mandasse Para fora Dessa região Entre parênteses Gerasa Ou Gedara Que é uma cidade Que Jesus Visitou Com o objetivo De auxiliar Um obsidiado Em alto nível De conexão Com esta legião Temos Sob as vistas Um novo livro De Hermínio Corrêa Miranda Diálogo Com as sombras Teoria E prática Da doutrinação Estamos Familiarizados Com os escritos Do autor Pois Acompanhamos-lo Em seus estudos Ano após ano Pelas páginas De reformador Conhecemos-lhe As análises Criteriosas De dezenas De obras De bastante Repercussão Nas esferas Da religião Da filosofia E das pesquisas No mundo Do espiritualismo E mais Especificamente Do espiritismo E do evangelho De Jesus Nós sabemos Meu caro ouvinte Que o espiritualismo É aquela crença Em que existe Vida Após A morte Fora do corpo Filho de carne Existe a crença Em Deus Mas a diferença É que no espiritismo Além dessa crença Também sustentamos A convicção Da comunicabilidade Com os espíritos Também da imortalidade Da alma Gerando esse princípio E condição A reencarnação E também A proposta De formação Moral Cristã Usando a moral Do entendimento Do evangelho De Jesus Raros Raros serão Os livros Marcantes De escritores Contemporâneos E antigos Nessas especialidades Que não hajam Merecido A crítica Serena E construtiva Os sistemas Doutrinários Erguidos Pelo pensamento Humano Na sua longa E exaustiva Elaboração No curso Dos milênios São de objetos De estudos E elucubrações Geralmente traduzidos Em artigos E livros Que a Federação Espírita Brasileira Vai imprimindo E difundindo Aqui fora Dos próprios limites Territoriais Das terras De Santa Cruz Então O autor Realmente Tem uma bagagem Muito grande E foi pesquisar A fundo A história Da construção Do diálogo Com os desencarnados Com o processo Natural Da comunicabilidade Com os espíritos E a Federação Espírita Brasileira Está apoiando Esse concurso Nos últimos anos Os trabalhos De Hermínio Corrê Miranda Tem explorado Temas De grande importância Como sempre Mas de abordagem Difícil Alguns deles Pouco estudados Antes O médium Do anticristo Por exemplo Os artigos Referentes A morte Provisória Uri Geller O cinquentenário De Lei De Nona A maldição Dos faraós Etc Fazem-nos pensar Mais detidamente Nas profundades Do desconhecido Ao lado Ao lado de livros E artigos E prefácios Introduções E sínteses De obras Como em Procé De Espíriti E processo Dos espíritas De Madame Marina Limer E mais E mais O que se acha Por enquanto Inédito Experiências Que se acumularam Ao longo De decênios Desta E de vidas Pretéritas Desataviada Que todos Entendem Então vai ser Muito positivo Nosso estudo Porque já sabemos Que a linguagem Utilizada Nesse livro Abrange Também A todos nós Que desejamos Nos tornar Aprendizes A ciência De servir É uma arte Rara Exigindo Dedicação E persistência Nela O nosso amigo Exercita-se Há muito tempo Desinibido E Despreconceituoso Como quem Se movimenta Com a naturalidade Própria Dos que sabem Da sua vocação E não hesitam Em seguir Os rumos Que devem trilhar Escrever Sobre teoria E prática Da dodenação Apresentando O patrimônio Provisionado Durante Pelo menos Dez anos Ininterruptos De serviço Ativo No demorado Diálogo Com as sombras Não é tarefa fácil A contribuição De Hermínio No entanto Foge ao comum Dos livros De divulgação Doutrinária E Evangelica No campo Espírita É mais Um extraordinário Documentário Ou cartilha De orientação Descendo Os pormenores Daquilo que se pode Chamar de Elaboração séria Metódica Gradativamente Desenvolvida Elucidativa De todo o contexto Das intercomunicações E interligações Entre vários Planos Vibratórios No atendimento Responsável E cristão Da assistência Espiritual Em desobsessão Vamos continuar Abordando a introdução Do livro Diálogo com as sombras De Hermínio Corrêa Miranda Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail meo Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos Cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos abordando a nova obra na nova fase de estudo Do programa Mediunidade e obsessão O livro Diálogo com as sombras De Hermínio Corrêa Miranda Estamos abordando a sua introdução Já falamos da divisão das suas partes Já combinamos de oferecermos entre nós Meus caros ouvintes Os diálogos também Entre nós encarnados Você pode mandar sua mensagem Sua pergunta Sua participação Sua experiência na mediunidade As suas dúvidas Sobre a obsessão Para conversarmos aqui juntos Nessa proposta de esclarecimento De construção de ferramentas Do estudo Para melhor atuarmos Dentro da proposta da obra do Cristo Então continuando a introdução São horas de vida São horas vividas Não apenas no círculo das tarefas mediúnicas Propriamente ditas Mas num mapa, por assim dizer Comportamental Durante as demais horas Na vigília e no sono Porquanto na verdade Como reconhece o autor O segredo da doutrinação é o amor Então aqui está bem claro Que todo esse trabalho Dentro do âmbito da mediunidade Na obra com Jesus Ela não se resume Dentro da casa espírita Não se resume Ao trabalho dos fenômenos Mas de todo um processo educativo Que faz com que As nossas vidas Passam a ser também Recursos dessa ferramenta de ação Dentro do lar No nosso trabalho Na sociedade E até na hora de dormir Isso é muito interessante Porque os trabalhadores De uma reunião mediúnica Quando encerram o trabalho Na casa espírita E retornam para os seus lares E vão repousar Ao desdobrarmos-nos Do corpo físico mais denso De carne e espírito Os trabalhos continuam E nós permanecemos conectados A proposta de educação pedagógica Dos ensinos Somos utilizados ainda como médiums Seja no diálogo Seja na psicofonia Os casos que abordamos Nas reuniões Permanecem ativos Porque retornamos em espírito Ao mesmo procênio da atuação Que estávamos realizando Na casa espírita Acreditamos que Hermínio Miranda Alcançou Com o maior êxito O fim A que se propôs Porque não fez literatura Seu livro É vida É compreensão Ternura Doação Então essas palavras Já dizem muito Sobre essa obra Que nós vamos estudar juntos Meu caro ouvinte Um livro Um livro que trata Da vida Particular De atuação Desse grupo Dirigido por Hermínio Corrêa Miranda Nas reuniões Mediúnicas O livro A rigor Não necessita De explicações Ou apresentações Nem de interpretações Tudo nele é de meridiana clareza O próprio autor justifica cada detalhe Cada ensino ou experiência e suas implicações À medida que adentra na exposição simples de coisas difíceis Ele não faz revelações especiais Nem ensina princípios não sabidos em espiritismo No entanto consegue aglutinar a segura argumentação que faz as pequeninas verdades E as desatenções dos estudiosos nem sempre permitem captar e estereotipar nas mentes e corações Numa leitura ou estudo ligeiro da vasta literatura espírita mediúnica ou não Então essa aqui é a nossa proposta De também oferecer esse apoio na divulgação, na vivência, no entendimento e nos permitindo ao diálogo É claro que na tecidura de um livro desta natureza O autor nele coloca as próprias ideias Nem sempre concordantes com as de outros autores Igualmente editorados pela Federação Espírita Brasileira Trata-se do exercício natural Do sagrado direito que cada qual tem de pensar por si mesmo E de abraçar os pontos de vista que lhe parecem os melhores Então assim nós vamos fazer também Vamos pensar como nós pensamos Mas predispostos a reconsiderar Porque é assim que se cresce Não compete à federação censurar opiniões Ainda quando não as encampe ou oficialize Exceto quando entre em choque com os princípios fundamentais da doutrina espírita Ora, Hermínio Corrêa Miranda é dos mais seguros estudiosos Defensores e propagandistas daqueles princípios Com os quais todos os seus pensamentos se afinam Assim deixamos aos nossos leitores O encargo de analisar tudo quanto o autor expõe ou sugere Especialmente no que tanja a locais para sessões práticas de desobsessão E a métodos de trabalho Pois o mesmo direito que tem o expositor de argumentar e aconselhar Tem os demais de aceitar ou não Os seus argumentos e conselhos O que importa acima de tudo é que Diálogo com as Sombras É livro doutrinariamente correto E constitui valiosa contribuição Para o estudo e a prática dos serviços de desobsessão espírita Questão séria para a qual gostaríamos de pedir atenção É a da zoantropia Mais comumente citada como licantropia A zoantropia é a degeneração ou involução do perispírito Em que as formas humanas e espirituais apresentam-se em formas de animais E particularmente a licantropia refere-se à apresentação das formas lupinas Vamos tratar disso muito bem mais adiante O autor trata detalhadamente desse assunto com proficiência A propósito recordamos o livro Libertação de André Luiz Quando os originais foram nos enviados O diretor incumbido de análise inicial dessas páginas mediúnicas Considerou-o um tanto exageradas Aqui está entre aspas Umas afirmativas e detalhes pertinentes a um caso de licantropia Pediu confirmação ao espírito e recebeu Como resposta uma carta do médium Francisco Canto Xavier Em que transmitia a solicitação do autor espiritual No sentido de retirar dos originais Aquelas palavras que lhe haviam suscitado dúvidas Com a explicação seguinte Abre aspas Se o nosso amigo não pôde admitir isso É sinal que precisamos aguardar outra oportunidade Pois os leitores, com maior razão, também não admitirão Fecha aspas As palavras da carta do médium eram aproximadamente essas Mas o sentido é exatamente esse Mas o comentário particular de Chico Xavier A pessoa que nos merece a maior credibilidade foi este Abre aspas E na verdade, mesmo com a parte que André Luiz sugeriu Fosse eliminada do texto As coisas ainda ficavam bem longe da realidade Que é bem pior do que pensamos Então as verdades do mundo espiritual São apresentadas por esses grandes médiums Mas nem todos estão preparados para admiti-las O problema da obsessão Grande flagelo da humanidade É tão grave Que a respectiva cura chegou a ser objeto de mensagem de Allan Kardec Em 1888 e 1889 No Rio de Janeiro Pelo médium Frederico Júnior Dada a preocupação da espiritualidade superior No sentido de o assunto ser encarado com seriedade E o preparo precisos Especialmente no campo do amor E da exemplificação das virtudes cristãs Os referidos ditados estão incorporados no opúsculo Abre aspas A Prece Segundo Espiritismo Fecha aspas De Allan Kardec Editado pela Federação Espírita Brasileira 33ª edição Milheiro 6250 de 1979 Terminadas estas páginas iniciais Convidamos o leitor E também a você, meu caro ouvinte A conhecer o livro de Hermínio Estamos certos de que, ao lê-lo Os exemplos que encerra Causar-lhe-ão a nítida convicção Mais que as palavras articuladas De que o Espiritismo É, na verdade O consolador prometido por Jesus Assinou o presidente da Federação Espírita Brasileira Na cidade do Rio de Janeiro No dia 22 de junho de 1979 Francisco Thyssen Então, meu caro ouvinte Este foi o prefácio do livro Diálogo com as Sombras Do autor Hermínio Corrêa Miranda Que nós vamos abordar inteiramente Introdução Parte após parte Capítulo após capítulo Sempre trazendo a concordância Com as bases doutrinárias Do Pentateuco Kardeciano Onde vamos buscar As bases O aprendizado O entendimento E as ferramentas Para que nós possamos Cada vez mais Nos aperfeiçoarmos E nos fortalecermos Com o ideal cristão E espírita Na proposta do trabalho Com a mediunidade Com o Mestre Jesus Em nossas vidas Hoje e sempre Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou